A gente começa contando essa história porque criminosos, audaciosos, atrevidos, que inclusive mesmo com diversas passagens, não hesitaram em tentar jogar o carro pra cima dos policiais. Tenente Portela tá comigo aqui. Tenente, tá mostrando os dois ali, né, de costa, violentos, agressivos, inclusive com passagens por homicídio. Boa noite. Oi, Fred, boa noite. Boa noite, Silvier. Esses dois indivíduos efetivaram um roubo a um trabalhador na região do Novo Mundo, na área do 30º Batalhão, e com muita violência, um deles com uma arma de fogo e outro portando uma faca, inicialmente fizeram o roubo do telefone e logo em seguida o que estava armado anunciou o assalto também do veículo. Esses indivíduos foram visualizados pela equipe de giro na Avenida Anápolis, após o centro de operações irradiar essa ocorrência de roubo. Infelizmente, mesmo com os disparos de arma de fogo que foram efetivados pelo piloto do veículo e também ele tentando derrubar as motocicletas durante esse acompanhamento, as equipes lograram êxito em efetivar a sua prisão logo após ele colidir com alguns veículos na via e também em seguida com esse poste após perder o controle do veículo, Fred. Agora, a gente está vendo ali, né, Tenente, uma situação realmente muito complicada para você que está em casa, porque os meninos do giro, os policiais do giro, eles andam de moto e o criminoso, nesse momento ali da fuga, ele faz absolutamente tudo para ferir ou até para tentar cessar ali essa perseguição jogando o veículo para cima dessas motos. Agora, Silvie, atiram, não têm medo, são audaciosos, várias passagens, quando são presos baixam a cabeça ali, mas é só voltar para a rua que continuam cometendo crimes violentos, porque foram violentos no caso do roubo desse carro e só pararam quando realmente viram que não dava mais para seguir. Ou seja, eles não têm medo e são realmente petulantes e arrogantes na hora de fazer ou tentar fazer qualquer coisa contra a vida até dos policiais. Com certeza, Fred. Infelizmente, esses indivíduos não colocam em risco somente a vida dos policiais, que são treinados e preparados para esse tipo de eventualidade, para esse tipo de situação, que mesmo sendo de alto risco, os policiais estão acostumados. Todavia, quando eles empreendem fuga em alta velocidade, em vias públicas, eles colocam em risco toda a sociedade, eles colocam em risco a incolumidade pública, crianças, jovens, idosos, adolescentes, todas as pessoas que trafegam pelas vias, acreditando que estejam em um lugar seguro. Infelizmente, um indivíduo desse, além de colocar a sua própria vida em risco, a vida dos policiais também coloca a vida da sociedade toda em risco. Para você ter uma ideia, um desses indivíduos tem sete passagens por roubo, sete passagens por crimes cometidos com arma de fogo contra o patrimônio, além de passagens também por furto, e o outro, duas por homicídio e também crime contra o patrimônio. Então, são indivíduos velhos conhecidos da polícia, que já deviam estar fora do convívio social há muito tempo, mas que, felizmente, não conseguiram o seu intento criminoso até o final, foram detidos pelas equipes de giro, e nós, mais uma vez, cumprimos o nosso dever. Que, quando o indivíduo se entrega à autoridade policial, mesmo após toda essa problemática, todas que eles causam, foram presos e apresentados à autoridade policial, e, mais uma vez, estarão ao Poder Judiciário para que paguem pelos seus crimes. Ok, a gente parabeniza a equipe de giro, agradece a presença dos senhores aqui. Silvia, pelo menos esses dois aí acabaram presos, né? Eles tiveram toda a sorte ainda de irem presos, mesmo colocando toda essa vida das pessoas e dos policiais em risco.